Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn how to talk about our weekly routine. Days of the week. Atenção! Days of the week are written with capital letters. Então, sempre é escrito com letras maiúsculas, tá bom? Caso contrário, é erro. E até na nossa avaliação eu posso descontar alguns pontinhos por causa disso, tá bom? So, days of the week are written with capital letters. Weekdays. Então, nós vamos ver de segunda a sexta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekend. Vamos ver algumas expressões que podem ser usadas com os dias da semana. A primeira é from, um dia da semana, to, outro dia da semana. Example, she gets up early from Monday to Friday. On. On, quando é uma preposição de tempo, ele é usado para períodos de 24 horas. Example, they go to work on weekdays. Então, apesar de weekdays dar ideia de 5 dias na semana, mas cada dia da semana tem 24 horas. Então, com weekdays e com a palavra weekend, é a mesma coisa. Vai usar a preposição on. They go to work on weekdays. She exercises on Tuesdays and Thursdays. Aí, um dia só na semana, já é mais lógico 24 horas, né? Então, she sleeps late on Sundays. Apenas um cuidado, attention. Essa expressão, sleep late, ela significa dormir até tarde. Se você quer dizer que você dorme tarde, por exemplo, eu quero dizer que eu durmo tarde aos sábados. Então, eu digo, I go to bed late on Saturdays. Então, dormir tarde, é go to bed late. Agora, dormir até tarde é que é sleep late. Ok? Attention. Outra expressão seria every, que dá ideia de hábito, né? They see family every weekend. Nós temos duas expressões para apelidar as pessoas que funcionam melhor de manhã e as que funcionam melhor à noite, né? Então, se uma pessoa funciona melhor de manhã, ela é conhecida como an early bird. Os pássaros acordam bem cedinho, já estão cantando, todos animadinhos, né? Então, a pessoa que também é assim, toda esperta, animada de manhã, an early bird. A night owl é o contrário, né? A pessoa que funciona melhor à noite, que tem mais disposição à noite, como uma coruja, né? Então, a pessoa que funciona melhor à noite, a night owl. I'm a night owl. What kind of person are you? Are you an early bird or a night owl? Visit newmexico.com.br, unit 5, lesson 7, to listen to the audio in native English. Don't forget to subscribe to Liana Ribeiro's channel on YouTube. And if you like this video, share with your friends. Se gostou, compartilhe com seus amigos, ok? Bye bye, see you next time.